O bem é tudo a paixão Boa tarde amigos, com a graça e a proteção de Santa Maria Adelaide aqui estamos mais uma vez para levar até vocês o seu programa Portugal, canta Brasil O programa que já antecedeu foi Portugal, Brasil, aqui e agora com os nossos companheiros Maneca e a nossa aniversariante Idale oitentinha, parece uma menina Um beijo Idale, tudo de bom e muita saúde é o que deseja a equipe do programa Portugal, canta Brasil É isso aí, é isso aí, é isso aí O futuro está presente, sigam juntos, vem aí Ei, seu mundo é encantado Construirá seu venado Com carinho e com firmeza Mostrará ao mundo inteiro Ser um grande brasileiro De origem portuguesa É isso aí, é isso aí, é isso aí Batam palmas minha gente Sim, o Júnior vem aí A emoção rola solta no ar Com Antônio Simões e Simões Júnior Portugal, canta Brasil O melhor da música portuguesa Portugal, canta Brasil Uma festa portuguesa no céu, rádio Caninha verde, caninha da linda cor Caninha verde, caninha da linda cor É legal a cada vez Pode ser o meu amor Caninha verde, pode ser o meu amor Caninha verde, 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 can Que é minha vida, que é minha vida, eu vou lá Que é minha vida, que é minha vida, eu vou lá Por causa da cada vida, é que é filho, eu vou chamar Que é minha vida, é que é filho, eu vou chamar Boa tarde, queridos ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Estamos aqui, mais um sábado pelas ondas da rádio Metropolitana AM 1090 Para levar a todos vocês o melhor da música e da cultura portuguesa Estamos ao vivo também para todos os lugares do Brasil e do mundo Através da internet, acesse metropolitana1090.com.br E é claro, estamos ao vivo pelo Facebook do programa Portugal Canta Brasil Os nossos amigos podem comentar, curtir, dizer de onde estão assistindo o nosso programa Portugal Canta Brasil Então peço a todos vocês que curtam o nosso vídeo, comentem e digam de onde vocês estão acompanhando o programa Portugal Canta Brasil Aguardo a mensagem de todos vocês aí no outro lado da internet, em qualquer lugar do Brasil e do mundo Estamos também com a transmissão pelo site da metropolitana1090.com.br Pela outra câmera ali também E você pode acompanhar então o Portugal Canta Brasil por todos os meios Por todos os meios você vai encontrar boa música portuguesa aqui na metropolitana também A equipe da... é claro, a concertina já está a tocar, o Fado já vai cantar, o programa Portugal Canta Brasil já está no ar E a equipe do nosso programa Portugal Canta Brasil de hoje, nos transmissores, família Ranulfo, né? A sonoplastia é dele, o DJ da metropolitana, o maior salário da metropolitana Hoje está aí com um bonézinho bonito e tudo mais Um cara muito simpático, nosso amigo Geraldo, boa tarde, Geraldo Boa tarde, ganhei um presente aí, né? É, ganhei um presentinho, é uma maravilha, né? Ele adora receber, não é, não é, Mané? Ele adora receber Ele gosta muito de receber Tô forte, tô forte Tá bom Olha Ele sempre gostou de receber, mas eu recebo com carinho, gente boa Ele é Ele é, ele recebe no reclamo Ele é carinhoso, ele é carinhoso Ele é carinhoso Mareca, é, o meu pai vai falar também, mas eu de qualquer forma quero desejar os parabéns A nossa amiga Idália, que fez aniversário essa semana Muitos anos de vida, vocês são uma família que a gente gosta muito Que a gente tem muitos e muitos anos aqui, né, pai? E pronto, sucesso sempre Obrigado, meu irmão E muita saúde Obrigado, eu sei que você tá falando de coração Agradeço de coração também Tá ótimo, Mareca Um bom programa e um bom final de semana pra vocês e pra todos os ouvidos, tá bem? Obrigado, Mareca Tchau, tchau, tchau Até sábado, companheiro Eu vou dar uma chegadinha lá no comedor, Afonso, que ele tá me esperando Olha, eu transmito um abraço pra ele e pra esposa Gente maravilhosa Obrigado, obrigado O helicóptero já tá funcionando lá fora Ah, beleza Exato Já ligou os turbinos Já ligou os turbinos, já lhe fora Já, já, já Tchau, tchau, tchau Seu mané que é uma mãe e a duridade é um pai É, é, é Por quê? Mas então é isso, amigos ouvintes Portugal Alemanha, né? E a Fátima Cavalcanti Batendo aquele papo, né? Lá na língua deles, não sei se tava falando inglês, eu não entendo nada disso Você tinha uma língua lá que eu não entendia nada Então, e a Fátima Cavalcanti Só mandando mensagem pra ela lá E ela da Alemanha, mandando pra cá Né? Dutzen, Dutzen, sei lá Dutzen, Dutzen Era a língua do Pedro É, era, era, era Com certeza, com certeza Olha, eu sou É, como ele gosta, com certeza Olha, já tem mensagem que tu tá aqui falando Temos um amigo já Olha, já temos pessoas Ana Silva, oi a todos Braga por aqui, já tá Braga, eita linda Bracarense A Fátima Barreiros Boa tarde a todos vocês Gosto muito do vosso programa Obrigado, Fátima O Nando Pereira Boa tarde, eu não perco um sábado Nando de bom sucesso no Rio de Janeiro Um abraço, Nando Esse é nosso vizinho aqui da Metropolitana A Jânia Brizon Boa tarde, meus queridos São João de Mereti Um beijo pra ela também É, o Armindo Corrêa Conceição Sou de Santa Maria da Feira Sobrinho de José Mota Gosto muito de vós Ô Armindo, um abraço pra você aí Em Canedo Ele deve estar em Canedo Um abraço pra vocês aí Um abraço pro José Mota Não sei se ele tá em Portugal Tá no Brasil Pra fato, enfim É, diz que não falha um salto Tudo de bom pra vocês E mandou um abraço também pro nosso amigo Maneca que tá acompanhando Ele viu o Maneca aqui, né? É, e o Maneca não saiu nem bem Mas com certeza o Maneca é nilo dele Com certeza É, porque o Maneca Quando vai, vai a Canedo Enfim, vai na terra do Zemota Enfim Exatamente Olha, seu Simões Hoje é claro Hoje é dia 9 de novembro Dia 313 do nosso calendário Você tem certeza? Está certo disso? Acabei de contar agora há pouco Tenho certeza disso É, dia 9 de novembro Dia 313 do nosso calendário Faltam apenas 52 dias Pra acabar o ano de 2019 E vamos rapidamente então Ao Kiss do Portugal Canta Brasil Aos locais que estão comemorando O feriado municipal Hoje dia 9 Até a próxima Sexta-feira Dia 15 de novembro Então no dia 11 de novembro Vamos a esses locais A esse Kiss Do programa Portugal Canta Brasil É, vamos ver se o nosso ouvinte Está com a cabeça em dia Se já foi com a Simões Orotua Portugal com certeza Conhece a maioria desses locais E o Simões está aqui do meu lado Vamos ver se o Simões Sabe onde ficam esses locais Esses municípios Esses locais que estão comemorando O feriado municipal Começando pelo dia de São Martinho Aliás, todos esses locais Vão ser envolvimento do dia E festa de São Martinho Castanha e vinho Castanha e vinho Uma castanha Ô Geraldo Deixa eu te fazer uma pergunta Você prefere a castanha Assada ou cozida? Qual das duas mais te apetece? Não apetece Eu não como castanha Não gosta de castanha? Não, não sou muito chefe Ou não gosta do preço? Não, é Ele não sabe o que está perdendo Ele nem sabe o que é castanha Ele não sabe Não é, ele cajuou É de caju? Não, não, não Ele cajuou Não, não, não O Geraldo gosta de mexerica Essas coisas lá É, é melhor Mas olha, a castanha é muito boa A castanha Eu prefiro castanha cozida Acho melhor do que a castanha assada Mas quando vai a Portugal Você vê aqueles carrinhos Com as castanhas Preparando o cara Aquele jornal Exato É bonito Então Vamos conversar com Alijó Onde fica Alijó, Sr. Simões? Alijó Trajo Monte É, o senhor está pegando Muitos passos maiores Vila Real Vila Real Pronto Você não quer que eu ligue a aldeia Que fique do lado de Alijó Não, eu quero Você quer que eu fale Ah, quer que eu fale Não O Geraldo é capaz de eu falar Olha o coração Não, não, não É capaz de eu falar Se o cara quer que eu fale Até o nome da aldeia Aí também É demais, né Aí eu não ganho uma O senhor não pode discutir O senhor não pode discutir com o juiz Olha Meda Onde fica a Meda? A Meda? Meda? Meda pretensou a Porto? É guarda Guarda Pena Fé Onde fica a Pena Fé? Porto Porto, está certo Pena Fé Certa a resposta Pombal Tem mais de uma Pombal Pombal Bom, para mim Pombal pode ser Leiria Pode ser Pronto, é Leiria, está certo E depois, por último Torres Vedras Torres Vedras Também é Leiria Por ali, Leiria Lisboa Torres Vedras É Lisboa, está certo Porque quem não sabe Não chuta nem perto Quem não sabe não sabe Eu conheço os lugares Ou as cidades Ou as vilas Ou as aldeias Mas eu não sei Pronto, sempre pertence A província Agora se pertence Mas olha, Sr. Simões Ainda assim Os nossos ouvintes Nesse tempo todo Que vem a gente fazendo Essa brincadeira Sabe onde é que fica a xerqueira? Aonde? Na murta Sabe onde é que fica a murta? Aí eu sei Então é uma De qualquer forma O Gabriel já nasceu na murta De qualquer forma Os acertos do senhor Realmente são impressionantes Conhece Portugal Talvez é um dos homens Uma das pessoas Que mais conhece Portugal Então palmas Para o Simões Littal Que ele acertou A grande Maria Acho que só não acertou A Meda Que fica aqui em guarda Mas então é isso Amigo ou amiga ouvinte No nosso programa de hoje Teremos o melhor Da música portuguesa Muita concertina Guitarras portuguesas Teremos um fado maravilhoso Folclore, chula, música pimba E muito mais Notícias de Portugal Contando o Simões Com foco na saúde em Portugal Portugal já vem sofrendo Muito com a saúde Medicamentos, médicos e tudo mais E também o futebol português Tem jogo na televisão hoje A gente vai divulgar O jogo, a partida Os jogos todos da rodada O horário das partidas E o canal que irá transmitir Então é isso Aumente o volume Prepare-se Pois está no ar O melhor da música portuguesa Está no ar O programa Portugal Canta Brasil Portugal, canta Brasil Uma festa portuguesa No seu rádio Olha, Ana Silva está acompanhando o programa de Ipanema Ela mandou aqui Um abraço para a Ana Ana Silva Ana, um abraço para você, Ana A Cláudia Lobo também Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais Vai passar, claro, conosco Com os pais Vai, vai, vai Vai sim E é claro Todos os amigos que estão acompanhando Pela Rádio Metropolitana Pelo site da rádio Nosso muito, muito obrigado E vamos levar Muita coisa boa Muita energia boa O programa para cima Para todos os nossos queridos Amigos e amigas ouvintes Mas antes, lembrando Em especial dessa viagem Da nossa grande viagem Que é no final desse Aliás, eu também nem sei se temos jogos Porque a gente vai fazer É, entrar em contato com os passageiros agora Mas de qualquer forma Exato, a gente vai fazer limpa Que às vezes a gente vai fazer Vamos ligar para as pessoas Enfim Exato Então, mas de qualquer forma Vinte e cinco a vinte e nove Não é isso? Exatamente Podem ligar Podem ligar Que a gente sempre dá É igual coração de mãe Sempre cabe mais Exato A gente dá um jeitinho Querem a faça quatro Querem aproveitar cinco dias maravilhosos Segunda, sexta-feira Vamos um dia parecida Vamos um dia a São Lourenço É, tem Cláudio Santos Tocando muita concertina lá Eu estou me surpreendendo bastante, Júnior Sabe com quem? Muitas pessoas, bom, tem problemas Idade, né? Outros com saúde, enfim Mas estou vendo muita gente nova Muita gente nova chegando Né? Pela primeira vez Perguntando Enfim Então estou vendo muita gente escrita Que vai conosco De pessoas que vêm pela primeira vez À nossas discursões Então eu estou feliz com isso Porque estou sentindo que há uma renovação No nosso público Né? Nós que já levamos uma vez Duzentas e cinquenta e duas pessoas Né? Levamos seis ônibus de uma vez Nós estamos sentindo que as coisas estão renovando Apesar nos deixar tristes Muitos amigos partirem Enfim Então a gente Quero que querem naturalmente Dar as boas-vindas a essas pessoas E se Deus quiser Vão gostar bastante Só tem um problema Você vai nessa Vai em todos Com certeza Com certeza Então o nosso telefone Para quem quiser viajar Dois cinco meia nove Cinco nove Três dois E o dois dois Três quatro Vinte e oito quatro Não anotou? Dois cinco Meia nove Cinco nove Três dois Ou dois dois Três quatro Vinte e oito quatro Entre em contato com a Simões Eurotu E viaja E aproveite a sua vida Da melhor maneira possível Vamos começar o nosso programa Com a corda Vamos Nós estamos no Rio de Janeiro Você está onde Amigo ouvinte Entre em contato conosco Através do Do Facebook Do programa Portugal Canta Brasil A gente aqui Quem está assistindo Já está vendo aqui Algumas novidades Aliás, tanta televisão Tanto, tanto, tanto Tantas telas aqui Que eu estou ficando Aí maluco Paulinho 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 Cadê o nosso diretor Cadê o Paulo aí? Cadê o Paulo aí? Chega Eu nem sei o que é isso Aqui é para ver Essa televisão Por toda Por essa animação Por todos os teus ouvintes Por esse progresso Na tua empresa Fantástica Que eu só ouço falar bem E fica aqui um abraço Para toda a colônia Meu e Tão carinho Todo mundo Paul Macé Paul Macé Não esquece Paul Macé Está deixando a gente doido aqui Tantos computadores Com tanta coisa Tecnologia É, tecnologia Aqui é claro Do lado A gente aqui está pendido No meio Parece até um avião Senhor Simões Vamos fazer o seguinte Vamos à primeira faixa musical Nesta tarde de hoje Vamos começar Com a corda toda Vamos ver se o Jato Ainda tem a mensagem Do Jorge Ferreira Aí no nosso computador Porque agora É com ele Natural dos Açores Açoriano Açoriano Nosso amigo Jorge Ferreira Mandou também um áudio De Boston Nos Estados Unidos Que é onde ele reside Ele se apresenta muito Para a colônia portuguesa Nos Estados Unidos Que é muito forte Também Aliás Portugueses no mundo inteiro Tem portugueses Então Principalmente Portugal Então Nos Açores Nos Estados Unidos O Jorge Ferreira O Jorge Ferreira O Jorge Ferreira se apresenta E tudo mais Para a colônia lá E vamos agora Uma mensagem do Jorge Ferreira Para todos vocês E em seguida Uma música animada Uma música para cima Uma música A moda do Portugal Na festa da minha terra Na festa da minha terra A meia-noite A meia-noite a chegar O Carvalho O Carvalho Fogueteiro Manda foguetes para o ar Para haver mais entusiasmo Para haver mais entusiasmo Frequência no reventar Frequência no reventar Carvalho manda-nos seguidos Não parecem pra aviar Há um foguete mais torto Há um foguete mais torto Que também vai sendo moras Que também vai sendo moras Às voltas foi explodir Nos banheiros dos senhores Silêncio toda a gente olha Silêncio toda a gente olha Para ver se a porta abre não Para ver se a porta abre não Sai uma velha e um velho Com os dois de calças na mão Gritando para o foguetão Lá explodiu-se e vão O Carvalho atrapalhado O Carvalho atrapalhado Pede desculpas e diz Meu senhor, minha senhora Não fiz o mal que eu fiz Tinha a gluna muito torta Fiz as manobras que quis Avelho atrapalhado Avelha muito assanhada Avelha muito assanhada Para além de um grande pivete Para além de um grande pivete Com o meio da manhã Dizem-se-os um instrumento Quando se vê que está torto Parte-se até ao foguete A multidão ria-ria A multidão ria-ria Da cena que isso passou Da cena que isso passou Os velhos nos acalmaram O fogo continuou Depois e três já sorriam Que a festa nunca parou Portugal, canta Brasil O melhor da música portuguesa Direto da natureza Das montanhas das gerais Vem chegando uma água Que é um mundo especial A com sede É passa-quatro Passa-quatro É natural É mineral Passa o calor Passa a sede Água passa a quatro É sem igual Passa o calor Passa a sede Água passa a quatro É bem legal Água mineral Passa a quatro Água sensacional Casa coqueiro 1-2-7-7-0 E o fax 2-4-7-3-1-3-9-7 Nossa equipe espera por você Hotel Recanto das Hortências Hotel Recanto das Hortências O hotel mais simpático do sul de Minas O Hotel Recanto das Hortências Fica na cidade mineira De Passa-quatro Quer passar umas férias Agradebilíssimas Ligue e faça a sua reserva Telefone 0 Operadora 35 3371 4929 O Hotel Recanto das Hortências É uma casa portuguesa Com certeza E tem na sua administração Meu amigo Diamantino Oliveira Mira Serra Parque Hotel Você vai desfrutar De mais charmoso E completo hotel Da Estrada Real Luz, conforto e qualidade Em um dos hotéis Mais completos do Brasil Apartamentos luxuosos E confortáveis Parque aquático Quadras polidesportivas Saune muito mais O cardápio É maravilhoso Rua Capitão Nicolau Mota 629 Passa a quatro Telefone operadora 35 3371 5050 Hotelmiraserra.com.br Na Brasa Colômbia O melhor galeto do Rio de Janeiro Tradição há mais de 30 anos Na esquina da Rua do Oco Logo com Afonso Pena Venha tomar um chope Super gelado, claro e escuro Fragos galetos Refeições variadas E as melhores carnes Entregas em domicílio Telefones 2234-0617 E o 2568-1283 Direção José Brites Henrique E José Maruel Falei na Brasa Colômbia Posto de gasolina Álcool Dizia das melhores procedências O posto feirense Tem Carvalho e carvalho e carvalho 999-846-8575-199-846-8575 No Jardim América No Jardim América O telefone é o 3362-3800 www.www.com.br www.toro.com.br www.toro.com.br Telefone www.toro.com.br Telefone 2273-4948 www.toro.com.br www.toro.com.br Número 28 Número 28 na Tijuca Telefone 2264-1517 Direção dos amigos Lurdinha e Luizinho Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo Procure agora mesmo Simões Erotur Viagens e Turismo 2569-5932 Ou 2234-2084 Ou acesse o site www.toro.com.br Simões Erotur Cada vez mais perto de você Portugal canta Brasil O melhor da música portuguesa No seu rádio Milas Erotur Viagens O melhor da música portuguesa Simões Erotur Viagens O conde se aparelhou na senha de pulejar, na senha de pulejar, para já ligar em cheio, manda as velas desplaudar. Adeus marinheiros velhos, adeus que vamos argar, adeus que vamos argar, com as velas desplaudadas, vamos na volta do mar. Três anos e mais um dia era nao a navegar, era nao a navegar, avistar uma armada que cobria todo o mar. Meu amigo e minha amiga, você que gosta de viajar, quer ir conosco para Passa 4, São Lourenço e Aparecida do Norte, de 25 a 29 agora de novembro. Ligue, marca o seu lugar e viaje conosco. Você vai de segunda a sexta-feira com pensão completa no Hotel Recanto das Hortências. Nove refeições, quatro cafés, enfim, se você quer ir conosco, ligue, ligue agora para a Simão Giroutu e marque o seu lugar. A grande festa do programa Portugal Canta Brasil será no dia 1º de dezembro, 42 anos, que será realizada na Casa da Vila da Feia e Terra de Santa Maria, na Rua do Clube 195, lá na Tijuca. O presidente Ernesto e a toda a sua diretoria já estão trabalhando incansavelmente para a nossa festa. Se você também quiser ir conosco, de 20 de fevereiro a 1º de março, para o sul do Brasil, Serras Gaúchas e Litoral Catarinense, no Carnaval, você marca o seu lugar. Portugal do Norte a Sul, mais Ilha da Madeira e Santiago de Compostela, na Espanha, de 12 a 31 de maio. Mas depois, se você quiser permanecer em Portugal, você pode ficar em Portugal. Você me avisa e automaticamente eu invito o bilhete para a data que você quer retornar. Você que é português, você que quer ir à sua terra, você depois pode continuar em Portugal. Logicamente, passear já não há mais necessidade. Você vai passear Portugal do Norte a Sul, mais Ilha da Madeira, Santiago de Compostela na Espanha. Enfim, você está fazendo uma viagem sensacional. Ligue agora, 2569-5932 ou 2234-2084. WhatsApp 99850-2636. Então, eu vou pedir para o nosso querido amigo Geraldo, daqui a pouco já, o fundo já está preparado, já. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escutar agora uma das músicas folclóricas que eu particularmente mais gosto. Eu acho o embalo da música, a maneira que eles cantam essa música. E eu tenho certeza que o senhor já vai sacar que música que é. Depois, quando a gente voltar, o senhor fala, tá bom? Então, vamos agora então, música boa é aqui no Portugal Canta Brasil. Música 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 É, linda música, você já sabe, né? Música 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 Casa cheia, vários pedidos de várias grandes empresas lá na Toro Recalchutagem. Aliás, nós, empresas de transporte do Brasil, trabalham com a Toro Recalchutagem. Que é, sem dúvida alguma, um trabalho 100%, um trabalho maravilhoso, um trabalho fantástico, um trabalho de responsabilidade, uma empresa organizada. Você chegou a ver os painéis que eles têm lá? Viu os painéis. O teto vai ser só painéis tolados, porque o cara, ele se atualiza. O maquinário está esperando, o maquinário, mais máquinas novas, não para. O Morgado não para, o Morgado é o presidente da Casa do Viseu e é o presidente da Toro Recalchutagem, uma das maiores empresas de pneus do Rio de Janeiro. O pneu sai zerado. Você que tem empresa de transportes, você que tem transportes, você liga para o Morgado e manda apanhar com os seus caminhões e o seu pneu sai zerado, zerado da Toro Recalchutagem. Morgadinho, um abraço para você, almoçamos com ele, também na Toro Recalchutagem. É uma empresa de pneus, nós almoçamos lá. Um abraço para o Morgado, para a filha, para... Está aqui, minha amiga, minha amiga tem a Márcia e a Carol, são as duas. Aliás, a Carol e a Juliana, é Carol, né? Isso. Então... E tem a esposa dele, que é a Márcia. A Márcia, é uma família maravilhosa. Está sempre acompanhando também o nosso programa. Então, é uma família boa, família unida. E, é claro, a Toro Recalchutagem é uma das grandes empresas que você vai encontrar no mercado de Toro Recalchutagem. Olha, vamos agora à próxima faixa musical. Vamos a uma música muito, muito bonita. Vamos a uma música com muita concertina. Vamos agora com o nosso amigo Augusto Canário e amigos. Vamos a uma rusga, mas uma rusga diferente. É uma bela rusga com Augusto Canário e amigos. Um grande abraço para todos os meus amigos, que são imensos, no Rio de Janeiro, para todos. E muita saúde para todos. E fiquem na graça do meu. Bancas no coração. Aplausos Olha, vocês estão mais, vamos lá. Eu quero direcionar, olha, toda a gente, moça. Olha lá, mais uma. Começa a festa, já tu vai, gente, seninha. Toca a Concefina. Toca a Concefina. Começa a festa, já tu vai, gente, seninha. Toca a Concefina. Toca a Concefina. Que bela festa, para ver mais alegria. Toca a bateria. Começa a festa, cada um no seu despacho Já se toca ao baixo, já se toca ao baixo Começa a festa, cada um no seu despacho Já se toca ao baixo, já se toca ao baixo Que bela festa, vai aumentar a percussão Toca ao violão, toca ao violão Que bela festa, vai aumentar a percussão Toca ao violão, toca ao violão Começa a festa, cada um no seu despacho Toca ao cabequinho, toca ao cabequinho Começa a festa, cada um no seu despacho Toca ao cabequinho, toca ao cabequinho Que bela festa, cada um no seu despacho Com as tabuinhas, com as tabuinhas Com as tabuinhas Que bela festa, cada um no seu despacho Com as tabuinhas, com as tabuinhas Olha-se as palmas Começa a festa, cada um no seu despacho Começa a festa, cada um no seu despacho Começa a festa, cada um no seu despacho Toca ao violão, toca ao violão Toca ao violão, toca ao violão Que bela festa, cada um no seu despacho Toca ao violão, toca ao violão Começa a festa, cada um no seu despacho Tocão récord récord, tocão récord récord Doeste da festa com o sol do canete Tocão récord récord, tocão récord récord Que bela festa e do trinado sem fim Tocão churraquim, tocão barbando lindos Que bela festa e do trinado sem fim Tocão barbando lindos, tocão barbando lindos Que bela ruxa de amigos do canarinho É gente do milho, é gente do milho Que bela ruxa de amigos do canarinho É gente do milho, é gente do milho Que bela ruxa de uma a outra como esta Para fazer a festa, para fazer a festa Que bela ruxa de uma a outra como esta Para fazer a festa, para fazer a festa Mais palmas! Que bela ruxa de amigos do canarinho É gente do milho, é gente do milho Que bela ruxa de amigos do canarinho É gente do milho, é gente do milho Que bela ruxa de uma a outra como esta Para fazer a festa, para fazer a festa Que bela ruxa de uma a outra como esta Pra fazer a festa, pra fazer a festa Que dela ruge na lua outra como esta Pra fazer a festa, pra fazer a festa Que dela ruge na lua outra como esta Pra fazer a festa, pra fazer a festa Portugal, canta Brasil, uma festa portuguesa no seu rádio Na Brasa Colúmbia, o melhor galento do Rio de Janeiro Tradicional há mais de 30 anos Na esquina da Rua do Clube com Afonso Pena Venha tomar um chope super gelado claro e escuro Frangos galentos, refeições variadas e as melhores carnes Entregas em domicílio, telefones 2234-0617 E o 2568-1283 Direção José Brites, Henrique e José Manuel Falei na Brasa Colúmbia Mira Serra Parque Hotel Você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real Luz, conforto e qualidade em um dos hotéis mais completos do Brasil Apartamentos luxuosos e confortáveis Parque aquático, quadras polidesportivas, sauna e muito mais O cardápio é maravilhoso Rua Capitão, Nicolau Mota, 629 Passa 4 Telefone Operadora 35-3371-5050 Hotelmiracerra.com.br Música 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 Passa 4 é bem legal, água mineral, passa 4, água sensacional. Casa Coqueiro de alimentos, sortimento e preços baixo o ano inteiro, Casa Coqueiro. O seu macro estoque é o seu estabelecimento com excelentes preços, conforto e rapidez. Faça-os uma visita e comprove. Grande estoque de cereais, laticínios, conservas e limpeza em geral. Empacotamento e distribuição dos produtos da Adá e Bola Bom. Equipe altamente capacitada para atendê-lo. Casa Coqueiro, Avenida Brasil, 19.001, pavilhão 53, no Ceasa do Grande Rio. Já o telefone 2471-2770 e o fax 2473-1397. Nossa equipe espera por você. Hotel Recanto das Hortências, o hotel mais simpático do sul de Minas. O Hotel Recanto das Hortências fica na cidade mineira de Passa 4. Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva. Telefone 0, operadora 35, 3371-4929. O Hotel Recanto das Hortências é uma casa portuguesa, com certeza. E tem na sua administração o meu amigo Diamantino Oliveira. Rita de Cássia, gastronomia, almoços, bolos, pães, salgados, sucos, tortas, bebidas, café da manhã, doces em geral. Padaria e confeitaria mais bela da Tijuca. Rua Conde de Bonfim, número 28, na Tijuca. Telefone 2264-1517. Direção dos amigos Lurdinha e Luizinho. Luizinho. Posto de gasolina e serviço feirense limitado à venda de combustíveis, lavagem, troca de óleo e miodezas em geral. Tem na sua direção a Fernanda de Souza e a de Marcelo Gomes. O posto de gasolina e serviço feirense fica na rua Figueira de Mel 339, esquina de rua São Cristóvão. Com o telefone 2589-8236. Se procura gasolina, álcool ou diesel das melhores procedências, o posto feirense tem... Carvalho e Carvalho, advogados, legalização de um homem de condomínio, divórcios, separações e inventários de aquisição da cidadania portuguesa por filhos de netos portugueses com passaporte para acesso à União Europeia. Escritório Estrada do Galeão, 1285, Grupo 201, na Ilha do Governador. Telefone 99846-8575. A direção é do nosso querido Rui de Carvalho. Toro Recalchutagem, reformador credenciado Nova Tec Birel, Godier e Vipal, há 26 anos, prestando bons serviços a empresas de ônibus, caminhões e autônomos. Empresa registrada no IMetro. Rua General Correio Castro, 185, no Jardim América. O telefone é o 3362-3800. www.tororrecalchutagem.com.br Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo. Procure agora mesmo o Simões Eurotour Viagens e Turismo. 2-5-6-9-5-9-3-2 ou 2-2-3-4-2-0-8-4 Ou acesse o site simõeserotour.com.br Simões Eurotour, cada vez mais perto de você. Portugal canta Brasil. Meu amigo e minha amiga, você gosta de viajar, você quer ir conosco de 25 a 29 de novembro para Passa 4, São Lourenço e Aparecida do Norte, 5 dias. Você fica hospedado num dos melhores hotéis do Brasil, Hotel Recanto das Hortências. Vá conosco de segunda a sexta-feira com pensão completa, aonde você faz uma viagem inesquecível. No dia 1º de dezembro, domingo, grande festa dos 42 anos do programa Portugal Canta Brasil. Será realizado na Casa da Vila da Feira e Terra de Santa Maria, na Rua do Clube 195, na Tijuca. No Carnaval, de 20 de fevereiro a 1º de março de 2020, nós vamos para o sul do Brasil, com Serras Gaúchas e Litoral Catarinense. Portugal do Norte e Sul, Magília da Madeira e Santiago de Compostela, na Espanha, de 12 a 31 de maio. Ligue, marque o seu lugar e viaje conosco. Os nossos telefones, 2569-5932 e 2234-2084. WhatsApp, 99-850-2636. Bom, e lembra aos nossos amigos que amanhã, aqui pela Metropolitana, das 14 às 15, nós temos o programa Momentos da Fé, com o Padre Geraldo, aqui pela Metropolitana. Um abraço para o Padre Geraldo e amanhã estará aqui na Metropolitana, das 14 às 15 horas. Olha, pai, e também nós tivemos conhecimento que foi aniversário do programa, não é isso, amigo Geraldo? Da Cláudia, né? Rapizódia portuguesa, que vai orar aqui aos domingos, né, amigo Geraldo? É, às 11. Oi? Às 10 às 11. Às 10 horas, a partir das 10 horas da manhã até às 11. Então, um abraço para a Cláudia e os nossos parabéns, né? Parabéns para a Cláudia Ferreira, que está aqui na Metropolitana. Com certeza. E olha só, Simões, prosseguindo com o programa Portugal Canta Brasil, temos mais mensagens aqui no nosso Facebook. A gente estava fazendo uma configuração aqui. O Paulo, acho que deve estar na escuta aqui, já está tudo ok. Já arranjamos aqui a transmissão numa outra câmera aqui também. Mas olha, pai, a Mônica Riso, que é a esposa do Isidrinho... Ah, um abraço para a Mônica! E para o Isidrinho, né? O Isidrinho e o Isidrão, meu irmão Isidro. O meu irmão Isidro, eu não posso esquecer a Estela, não posso esquecer gente também. Eu nem sei se a gente... É costume, né, o Isidro chama ele de Isidrinho, a gente acaba chamando... É, o Isidrinho porque o pai é o Isidrão. Os dois são Isidros, é. O pai e o filho. Mas então, olha, estamos aqui ouvindo vocês na nossa casa, no Anil. Aproveito para deixar um feliz aniversário para as unidades. Desejo muita saúde, Deus abençoe, fiquem com Deus e um bom final de semana. Um abraço para essa família maravilhosa do Isidro e da Estela. Olha, já tem bastante mensagem carregada aqui. Deixa eu ver aqui que já está subindo. É, o Arlindo, eu já li aqui, o Marcial Sangreman, Niterói na audiência, acompanhando o programa Portugal Canta Brasil. A Cláudia Lugo, eu já falei, está escutando de Belo Horizonte. Temos uma amiga de Braga que eu já falei também. A Fátima Barreiro Simões, sou do bairro de Vista Alegre, acompanhando Portugal Canta Brasil. Um abraço para ela. Cecília Santos, lindo programa. Parabéns, Cecília. Então, um abraço. Obrigado, Cecília. Roberta Machadinho, que é a Roberta Machadinho, né, a gripe, que é a filha do nosso amigo Abel Machado, da nossa amiga Adelaide, um grande benfiquista. Ela que defende Coimbra, cunhas e dentes, na natural de Coimbra, né? Maravilha, é a nossa vizinha, a nossa vizinha. Exato, exato. Tem 36 quilômetros, ele é transmontando e ela é de Coimbra, mas ela é quem manda, eles foram para Portugal e ficou em Coimbra. Lógico, ela é que está certa. Ela é que está certa, é uma democracia total, quem manda ela. Exatamente. Obedece quem tem juízo, né? Um abraço para o Machado. Brincadeira à parte, olha, Sr. Abel, o Sr. Machadinho tem hoje, bem, fica na TV, eu vou divulgar daqui a pouquinho, para vocês poderem acompanhar, eu sei que ele escuta também, sabe que vai passar o Benfica na TV, a gente divulga aqui. Então, para a Roberta, para a Rafaela, para o Rafael, para o Robson, para o Abel e para a Adelaide, um grande abraço a essa família maravilhosa. O Américo Constantino Duarte, gostaria de ouvir uma música do Rancho Folcólica, o Garvio. Se o Geraldo também, por acaso, estiver aí, Rancho Folcólica, o Garvio, ele vai depois procurar. O Geraldo hoje está aqui mil, que o Paulo também está aqui testando um monte de coisa, e o Sonoplasta nota mil, que é o Geraldo, né? Está aqui a mil por hora, aqui e ali, levanta e vai olhando, e senta, e depois senta ali de novo. É um cara... É o Garvio. Nota mil. É o Garvio. É o Grupo Folcólica, é o Garvio. Vê se tu acha aí que a gente rola um pouquinho agora. A Manuela Borges, o programa está lindo. O Pocê é um do Algarve. É. Manuela Borges, o programa está lindo, beijinhos para todos, saudades. Obrigado, Manuela, obrigado, um abraço para você e para o Magalhães, né? Exatamente. O Isidro Costa, eu já falei aqui. A Mônica Loureiro, Malhão Traçado, boa pedida, ela gostou, né? Gostou, uma abraço. A Bete Gonçalves, boa tarde. Bete Adérito, que estarão com a gente em Passa 4. O Jorge Salgueiro, que é o Jorge do Sons do Minho, vocalista. O Miguelinho, o Jorge lá no Minho. É, ele é de Neiva. É Neiva? Ele é de Neiva. Neiva é perto de Esposento, por ali, acho que. Ele é de Neiva, acho que o Jorge é natural de Neiva, é sim. O Pi, obviamente, é da Ariosa, né? O Pi da Ariosa, que é o João Pedro Cruz, que é o vocalista junto com o Jorge. Então, já prepara aí, amigo geral, daqui a pouquinho, a gente daqui a pouco também tem Sons do Minho aqui no nosso programa. O Ailton Leão, boa, amigos. É, um grande abraço. São Paulo na escuta. Um abraço para vocês aí em São Paulo, curtindo o nosso programa. É, um sábado agradável, alimentando a minha luz à alma. A nossa, nossa luz à alma. A Rosa Maria Alves Couto, sou do Porto. Saudades do meu lindo Portugal, parabéns pelo programa, um abraço. Um abraço para você também. Tudo de bom, obrigado pela sintonia, né, metropolitana do Rio e no nosso programa Portugal, Canta Brasil. Aliás, aliás, vamos mandar um abraço para a Gorinha, para o Luiz Augusto, para o Pacheco, né, para a Dona Fátima, para o Manelzinho, para o Manelzinho com a... Prudência. Prudência, um abraço para vocês. Exatamente. Oi, olha, vamos agora para a próxima faixa musical. Vamos a um fado, a um fado bonito, a um fado alegre, a um fado com uma roupagem mais atual. Mas é uma música que tem aquela magia que eu sempre falo que o programa Portugal Canta Brasil roda algumas modas. Aliás, a gente procura botar músicas alegres, músicas para cima, porque o objetivo do nosso programa é, obviamente, divulgar essa cultura maravilhosa, que é a cultura portuguesa, mas com músicas animadas, músicas para cima. E essa música, tem muita gente que hoje vai ficar com essa música na cabeça até a hora de dormir. Amigo Geraldo, antes da música propriamente dita, vamos dar uma boa tarde da nossa equipe, que o pessoal já está cobrando aqui. Que tem gente, pai, que acha que o Galo está aqui. E ele está aqui, né, seu Simão? Mas tem um significado para ele estar aqui, né? O nosso mascote... Aliás, o Luso está só aqui. Depois que ele vem para aqui, tem um programa em Portugal que já está colocando galinho também. É, mas o original é daqui. O original é daqui. É, é, é só aqui. Olha, o Luso, o mascote oficial do programa Portugal Canta Brasil, vai dar uma boa tarde para os nossos ouvintes. Cadê o Luso? Boa tarde, Luso. Está com vontade o Luso hoje. Olha, tem o filhote do Luso, que é o Tuga, que está aqui, as nossas amigas estão assistindo o Tuga aqui pelas câmeras. Boa tarde, Tuga. Ele fala mais fino porque ele é o filho do Luso, né? É o filho do Luso. O Luso fez bobagem e aí eu fui lá e fui obrigado a trazê-lo. Deixa eu mostrar ele aqui. Ele é uma dádiva. O filhote dele é uma dádiva. É, deixa eu mostrar ele aqui para o nosso povo. Olha ele aqui, ó. Bem que eu fui obrigado a trazê-lo. Está bravo, está bravo. Como avô, eu fui obrigado a trazê-lo, né? Peraí, ele quer falar, peraí, ele quer falar, deixa eu falar. Vai, vai, vai. Aí, fala grosso, pô. Tu não é engraçado, não, pô? Pronto. Fala grosso, balando. Está bom, está bom, mas não vai encher o saco do pessoal, né, pô? Está doido, né? Ele está bravo, ele está bravo. Ele está bravo. Só olha, vai bicar aqui. Bica aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Ele está bravo, ele está bravo. Ele está bravo. Não mexeu. Tem o Rodolfo que também é bastante bravo, né? Ah, ia ser bravo. Rodolfo, Garcês e Simões. Não, porque peraí, Gar... Ué, mas o senhor lá em casa... Garcês dos Santos, ele é gaúcho. Não, não, não. Ele nasceu em Canoas, então é Rodolfo Garcês dos Santos. Não, não, mas... Mas lá em casa, meu filho para lá, meu filho para cá, mas tudo bem. Pronto, pronto, pronto. Rodolfo Garcês dos Santos. Ele foi adotado, foi adotado. Amigo Geraldo, tem o melhor jogador de futebol do mundo, Cristiano Ronaldo, direto da Ilha da Madeira. Cadê? Sim! Pronto, esse é o programa Portugal Canta Brasil, essa aí. Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa no seu rádio. A minha querida esposa Carol... Portugal Canta Brasil, uma festa portuguesa no seu rádio. A minha irmã, a minha irmã, e a Tati, minha irmã. Ah, tá. Vamos agora... Será que ela está com saudade de mim? A Carol? É, a minha irmã. Ela mandou mensagem, a gente não está assistindo o programa. Ela acabou queimando, tá com saudade. Tá bom. Cala a tua boca, senão bota os teus dentes pra dentro. Eu já estou aqui adentro há muito tempo. Se quiser, ele até te entrega, tá bom, meu irmão? É, abre o teu olho. Vamos fazer o seguinte, vamos à próxima faixa musical, que esse é um programa sério. E vamos a essa música que vai ficar... Já foi sério. Vai ficar na cabeça de vocês e esses dois cantores que fazem esse dueto nessa música, umas vozes maravilhosas nesse especial de fado. Vamos à música. Programa Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Lisboa já tem só uma cheira à lua, quando nasce a madrugada sorranteira. Primeiro elétrico da rua, faz fogo com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira à terra prometida. Proceções têm o cheiro a rosmaninho. Nas tascas da viela mais escondida, cheira a riscas com elas e a vinho. O graveiro do mar, uma portada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa acolhida, uma rosa acolhida na tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fregada que se ergue na rua. A varinha que tem bem de passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. O Lisboa tem cheio de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés de um ruzio. E o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio. Cheira a fruta madura quando é frão. Teus lábios têm o cheiro de um sorriso. Mais ricos têm o cheiro de cantigas. E os rapazes perdem o juízo. Quando está o cheiro a raparigas. O graveiro do mar, uma portada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa acolhida na tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fregada que se ergue na rua. A varinha que tem bem de passar. Cheira bem porque são de Lisboa. O Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa já tem só uma cheira à lua. Quando nasce a madrugada sorranteira. E o primeiro elétrico da lua. Faz coro das chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro aos maninho. Nas taxas da viela mais escondida. Cheira a iscas com elas e a vinho. O graveiro do mar, uma portada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa acolhida na tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fregada que se ergue na rua. A varinha que tem bem de passar. Cheira bem porque são de Lisboa. O Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fregada que se ergue na frua. A varinha que tem bem de passar. Cheira bem porque são de Lisboa. O Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Portugal, canta Brasil, o melhor da música portuguesa. É, e fomos ao Algarve. Fomos ao Algarve com esse corridinho aí para os nossos ouvintes. Olha, seu Simões, está aqui também no Facebook do Geraldo Marciano. Tu sabe quem é? Olha lá, olha a carinha dele, olha lá. Olha o Geraldo. Olha o bonitinho aí. Está aqui no Facebook dele. Portugal, canta Brasil, está sendo transmitido também no Facebook aqui do amigo Geraldo. Mas olha, seu Simões, vamos lembrar os nossos amigos e amigas ouvintes que no dia 1º de dezembro tem a grande festa de 42 anos do programa Portugal Canta Brasil. Você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, que quer passar uma tarde de boa comida, uma tarde com muita música portuguesa, é no dia 1º de dezembro. Eu vou até falar da festa para todas as associações portuguesas, a todas as casas e tudo mais. Pelo que eu vi, a grande maioria não vai ter festa no dia da nossa festa. Então a gente pede que venha um diretor ou um presidente. A gente teria o maior orgulho, a maior alegria de ter a presença dessas pessoas. O Brits, vice-presidente da Casa de Trasmontes. O próprio Ismael. O próximo Ismael, a gente ficaria muito feliz se o Ismael da Casa de Trasmontes viesse à nossa festa. O Sr. Branco também sempre está na nossa festa. Também não falha. Com a Dona Berta, presidente da Casa do Porto, que também é um cara espetacular. A Rita Couto também costuma sempre ir na nossa festa do programa presidente do Camponês. Então, a todas as casas, está aqui o convite dia 1º de dezembro. E para o ouvinte, é claro, também dia 1º de dezembro, domingo, às 12 horas, 42 anos de Portugal Canta Brasil. A apresentação de Cláudio Santos e Amigos, com muita concertina, para vocês dançarem à vontade. Então, não perca o local. Você já sabe, né, Sr. Simônio? A Casa da Vila da Feira e Terra do Santa Maria há 42 anos. Exatamente. Na Rua do Alto Lobo, 195 na Tijuca. Muito fácil acesso. Tem o estacionamento do clube, se enche, porque geralmente enche. Tem a Igreja dos Capuchinhos, que faz um preço especial. Acho que é R$ 5,00 para a pessoa parar o carro lá dentro da igreja, que eu acho que é o preço especial deles. Então, não tem erro. Ou então, vem na sua caravana, vem no seu grupo, que você vai adorar muito. Está tocando aí quem? O Carlos do Carro? Vamos escutar um pouquinho e já vou falar por quê, Sr. Simões. Qual é a próxima música? Vivo em um país livre, qual somente pode ser livre. A emoção rola solta no ar com Antônio Simões e Simões Júnior. Olha, eu estou tocando o Carlos do Carro, Sr. Simões. Porque hoje, o Carlos do Carmo faz o último concerto da carreira no Coliseu em Lisboa. Hoje, oficialmente, ele passa aquele voto depois porque ele quer, mas ele oficialmente já disse. O último concerto da carreira de Carlos do Carmo será no Coliseu de Lisboa, que disse que foi onde ele começou. Então, nada mais justo. Ele, para mim, hoje, em atividade, até hoje, o maior expoente do fado Carlos do Carmo. É claro que antes dele teve Fernando Farinha, Antônio Mourão e muitos outros grandes fadistas, homens, né? Mas, agora é sincero. Alfredo Racineiro. Agora, é um dia triste para nós. Fiquei triste com essa notícia, sabia? Porque, hoje, para mim, é um dos grandes expoentes do fado. Aliás, o maior, para mim, o maior. E não me deixou nada feliz a notícia. É mesmo, você viu essa notícia? Exatamente. A gente, quando vê as notícias de Portugal, inclusive as que a gente fala aqui no programa, são notícias de última hora. Por exemplo, essa notícia foi dada hoje, né? Provavelmente o Carlos do Carmo falou durante a semana, mas essa notícia que eu peguei em especial está aqui. Carlos do Carmo dá hoje o último concerto da carreira. A despedida dos palcos vai acontecer no Coliseu de Lisboa. O fadista tem uma carreira de 57 anos e diz que é tempo de acalmar. Ele foi distinguido em 2004 com um Grammy, o Grammy Latino, que é o Oscar da música, e passou por todas as grandes salas de espetáculo do planeta. O espetáculo Obrigado chegou ao Tomo Porto e também vai ter casa cheia em Lisboa. Nessa despedida, o fadista vai ser condecorado pelo primeiro-ministro com a medalha de mérito cultural pelo inestimável contributo para a música portuguesa. E posso dizer uma coisa, posso dizer uma coisa que até me arrepio. A gente, eu ficaria chateado se eu não tivesse o visto nos palcos. E a gente teve sorte de, um dia eu estava passando lá pela barra, aí minha esposa Carol falou assim, vai ter Carlos do Carmo aí. Eu falei, Carlos do Carmo aqui na cidade da música ali? Não, não é possível. Aí eu entrou lá, realmente, o cartaz, entramos depois e fui assistir o Carlos do Carmo, de frente ali para o Carlos do Carmo, que era uma coisa que eu queria muito fazer, que era ver o Carlos do Carmo, e tive essa alegria. Eu não fui como o senhor que, nessa vida de casas portuguesas, o senhor já viu ele se apresentar talvez... Algumas vezes. ...no Vila, né? Ele se apresentou no Vila. Já assisti em muitos lugares, Casas dos Poveiros, na época o falecido camarão é que trazia ele, né? E o Júnior, ele foi de direção à Cascadura, ele cantou no Canecão, e cabia muitas vezes. Eu tive aquela chance, e não perdi, aliás, tive aquela chance, porque a Carol percebeu, porque a gente não ficou sabendo de nada com muitos artistas que vêm aqui para o Brasil. A gente não sabe de nada. Eu não vou nem me entrar mais nesse assunto de consulado, de governo português, que isso fica para lá, porque eles não avisam a comunidade, né, pai? Aquela pessoa de vez em quando quer ver Marisa, Carlos do Carmo, e acaba não vendo. Mas então hoje, essa data especial, grande Carlos do Carmo fazendo hoje, sua última apresentação ao vivo, lá no Coliseu de Lisboa. Aumenta o som! Meu amor, na tua mão, nessa mão onde caber, perfeito meu coração, se um português aria de mim do chato de mar de santanilho fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse se um olhar ao meu olhar ao meu olhar se lhesasse que agora foi teu coração no meu oito bateria E olha, no próximo sábado teremos uma música na íntegra do grande Carlos do Carmo, para celebrar essa carreira que teve o Carlos do Carmo, já que ele está fazendo, então, o seu último espetáculo ao vivo. Grande carreira, né, seu Simões? Grande carreira. Olha, então vamos falar rapidamente da Simões Eurotu, antes de ir rapidamente para as notícias, pai, porque nós temos Passa 4, de 25 a 29 de novembro, semana maravilhosa, como eu sempre falo, não deixa para cima da hora que as vagas podem acabar hoje, as vagas já são mais complicadas, mas vamos ver se faltar alguém... É porque às vezes as pessoas não sabem, mas às vezes não tem apartamento. A gente, ônibus, eu coloco 100 ônibus. Amanhã, se me pedirem 100, se me contratarem 100 ônibus, alguma empresa me contratar 100 ônibus, eu coloco eles amanhã na frente da empresa. Não há problema nenhum. O problema às vezes é vaga no hotel. É igual Portugal, o pessoal demora para se inscrever, nós temos X vagas para ir para a Ilha da Madeira. É uma hora de dificuldade. Se a pessoa souber a dificuldade que existe em Lisboa, para o Funchal, a pessoa não deixava para a última hora. O que acontece? Nós temos X vagas. Preencheu aquelas vagas, depois se tiver outras, é por amor de Deus. Se tiver outras, que às vezes não tem. Não tem no mesmo voo, tem outro. Então, pai, olha, passa a quadra de 25 a 29 de novembro, liga, faça a sua reserva. Temos o sul do Brasil de 20 de fevereiro a 1º de março durante o carnaval com o Serra de Gaúchas e Litoral Catarinense. Uma viagem maravilhosa. 11 dias durante o carnaval do Rio de Janeiro. Nós vamos para o sul do Brasil, Serras Gaúchas e Litoral Catarinense. E, é claro, Portugal de Norte a Sul com Ilha da Madeira e Santiago de Compostela na Espanha. Roteiro mais completo do mercado de 12 a 31 de maio. Preço mais do que especial para uma viagem como essa. Ligue 2569 5932 2569 5932 ou 2234 284 Simões, Eurotour, Viagens e Turismo. Portugal, Canta Brasil, uma festa portuguesa no meu rádio. Portugal, Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Portugal, Canta Brasil, com notícias de Portugal. Hospital Garcia da Horta. Urgências pediátricas voltam a encerrar ao fim da semana. A urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta em Almada vai voltar a fechar esse fim de semana e o próximo por falta de médicos e especialistas. Uma situação que poderá agravar-se há receios de que pessoas que possam fechar durante toda a semana. Falta de médicos, materiais e instalações. Ministra da Saúde garante segurança dos doentes. A Ministra da Saúde garante que, apesar da falta de especialistas no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, não está em causa a segurança dos doentes. Os médicos, chefes de equipe, afirmaram que a falta de espaço e materiais são problemas sérios. Descarga poluente em Praia de Matosinhos veio da refinaria e deveu-se a uma anomalia. A descarga de produtos poluentes na Praia do Aterro em Matosinhos a 26 de outubro teve origem na refinaria da Galp e deve ser uma anomalia, confirmou a empresa à Câmara Local depois de estar desta, ter pedido explicações. Novo sismo sentido no Faial. O segundo em menos de 12 horas. Um sismo foi registrado na quinta-feira à noite no Faial com magnitude de 3.4 na escala Reister. O segundo sentido em menos de 12 horas na ilha. Informaram hoje as autoridades. Governo espanhol garante que é possível chegar a um acordo com Portugal sobre a gestão caudal dos rios. O governo espanhol garante que é possível chegar a um acordo com Portugal sobre a gestão do caudal dos rios entre os dois países. Desporto, em FICA, adversários estão a julgar de maneira diferente contra nós. Bruno Lange voltou a pedir paciência aos adeptos na antevisão do jogo com o Santa Clara. Estamos a perceber que os adversários estão a julgar de maneira diferente contra nós e darmos menos espaço para explorar. Muitas vezes com uma linha de defesa muito perto da área. temos de ter paciência para os atraírem, encontrar espaços entre as defesas, disse o técnico encarnado. Cacilhas defende mudanças no VAR. O guarda-redes Icar Cacias, Futebol Clube do Porto, defendeu que o VAR deveria também contar com o antigo jogador ao lado do árbitro que analisa os lances polêmicos. Seria bom dar à sua equipe um acordo com as jogadas que vão decorrendo ao longo do jogo defender Cacilhas. Sporting Varandas categórico não vou recuar ou desistir. O presidente do Sporting Frederico Varandas assegurou que não irá recuar e que não tem medo pelo que irá continuar a lutar para registrar o clube. Olha, quero mandar um grande abraço especial aqui para minha esposa Carol, para minha mãe Marilene, para Tati, para Rodolfo, para Cássia, o Aladeu Vito Chinchara e Maria Gouveia Chinchara, o Comandador Afonso e Florebella, casal da melhor qualidade, devem estar com o Marek e com a Idale agora também. É, união de famílias lindas, de famílias bonitas e ele que gosta de um bom fado. Não sei se ele já sabia do Carlos do Carmo também, que o Carlos do Carmo faz hoje seu último show ao vivo. Então, um abraço para o Comandador Afonso e Florebella. Também, muito bem. Também para José Manuel Alves e Maria Gonçalves Alves e Isabel curtindo o nosso programa. O José Antônio e Doutora Sheila, Manuel Cunha e Conceição Cunha, Sérgio Rodrigues e Cristina Gonçalves, o Rodrigo e a Maria Dina e para todos os ouvintes do programa Portugal Canta Brasil. Tem uns mensagens aqui, deixa eu ver se carrega as mensagens do nosso Facebook aqui. Aproveitando e agradecendo e lembrando que o nosso programa estará completo no YouTube Portugal Canta Brasil. Você não precisa ter Facebook, não precisa ter acesso e nem conta. Chega no YouTube e procura Portugal Canta Brasil que lá tem, além do nosso programa na íntegra, tem clipes do Carlos do Carmo, do Roberto Leal, do canal, do Sons do Minho, você encontra de tudo lá no nosso canal no YouTube Portugal Canta Brasil. Olha, tem mensagem aqui da Rosa Maria Alves, o nosso programa é 10, o Bruno, o Bruno disse que essa lembra da quinta da Malafaia, quinta de Santuinho, essa lembra, a quinta de Santuinho, a música. Com certeza, estaremos lá com a nossa excursão se Deus quiser. E tem aqui o Ailton, a namora de fada, uma linda canção, o Ailton também disse que quer conhecer o Rio de Janeiro e tudo mais, o Oliveira e o Carvalho, o presidente do Recreativo, também está acompanhando o nosso programa. Então, os amigos, o nosso muito, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, Sr. Simões, vamos escutar antes, e ó, Geraldo Marciano, Geraldo, puxa o microfone aí. Bota o seu, bota o seu, bota o microfone na boca rapidinho, olha. Que isso, rapaz. Amigo Geral. Que papo é esse de botar o microfone. É porque ele está fazendo o teste aqui pela conta do Geraldo também no Facebook. Sabe quem está te assistindo? O teu patrão. O teu diretor. O teu diretor. O nosso Paulo Maracé. Ele está só de olho. Estou demitido. Estou demitido. Não está não. Por quê? Ele está aqui testando tudo. Ele não para nem o sábado. O Paulo Maracé. Anota aí o nome do nosso ouvinte. O nosso ouvinte tem que anotar o nome. Paulo Maracé. O cara não para nem sábado e domingo. O futuro do Rio de Janeiro com toda a certeza nosso amigo Paulo Maracé. Olha, o Paulinho. Um abraço para ele. Está só entrando aqui. Estou de olho em você. Paulinho, brincadeiras à parte. O Geraldo está aqui correndo de um canto para o outro. Teve trabalho porque a gente já aqui no nosso programa já tem ali aquela agilidade. Mas hoje ele também resolveu aqui o negócio da câmera. Então um abraço para o Paulo Maracé. Vamos fazer o seguinte, seus simões. Vamos usar uma desgarrada mas não me entendam mal. É com sons do Minho. É o Jorge que mandou mensagem aqui para o nosso programa. Um abraço para o Jorge Salgueiro, para toda a família. O Pidariosa. E olha, eu acho que o gajo caiu, cortou a cabeça e ficou sangrando. E ele teve que ir ao médico. Então, vamos a essa desgarrada. Diga lá do que se queixa. Deixe-me primeiro sentar. Andava eu a nadar Andava eu a nadar No meio de tanta borga E entre os saltos para a piscina As miúdas a saltar a corda Vistei-me com a mulher Rechei a cabeça na borda Pelos vistos está na moda Pelos vistos está na moda Aquilo que o traz aqui Rachar a cabeça ao meio É praga que anda para aí Também tenho um lanho na cabeça Desde o dia em que nasci Só depois me apercebi Só depois me apercebi Do que se estava a passar Quando saí da piscina Ouvi a mulher a gritar Jorge tem calma e aguenta Tens a cabeça a pingar É, e vamos falar rapidamente Do futebol português Rodada número 11 Ontem o Aves perdeu em casa Para o Gil Vicente em 2x1 Hoje, sábado, Rio Aves Vitória de Setogostão jogando Santa Clara e Benfica Na televisão Direto dos Açores Santa Clara e Benfica Às 15h No canal ESPN Famalicão e Moreirense Às 17h30 Domingo tem Passos de Ferreira e Tondela Ao meio-dia Tem também Marítimo e Portimonense Ao meio-dia Esporte em Berenense E Sádia Às 15h30 Vitória de Guimarães E Braga Às 17h Boa Vista e Porto Às 18h Horários de Brasília O Esporte e o Porto Nenhum canal Se pontificou a passar Preferem passar Futebol americano Preferem passar Outras coisas Não é possível que não vejam Que a audiência da colônia É muito grande Passam Só o Benfica Geralmente tem passado Na TV O Esporte em Passa Durante a semana Mas é isso Então Que tem na televisão Vamos falar aqui também Pai Das associações portuguesas Eluso Brasileiras Tem dia 17 de novembro Na casa Da Vila da Feira Quinta do Castelo Raioferense Rodo Aquilobo 95 na Tijuca Tem Cláudio Santos Amigos E Rancho Folclórico Da Casa de Vizinho Se apresentando No dia 23 de novembro Tem tarde de fados No Castelo da Feira Com Camilo e Ana Paula No dia 1º de dezembro Tem a grande festa Do nosso programa Espero por todos vocês Primeiro de dezembro No domingo às 12h Sardinha Da nossa festa Do programa Tem a festa Da Padroeira Nossa Senhora da Conceição Conjunto Amigos do Otominho Almoço Churrasco Cardápio Variado E nosso amigo Morgado Recebendo todos vocês Nessa bela festa E a gente vai falar Com mais clareza Nos próximos dias E a Casa do Porto Eu lembro Amanhã também tem Almoço Social Linguiça Churrasco completo Sardinha Portuguesa Sardinha Portuguesa E trio Josevaldo Manuel Branco E Dona Berta Um grande abraço Para todos vocês É como dizia Nosso companheiro Antônio Vieira Ponto final Senhoras e senhores Do nosso programa Na tarde de hoje Quero agradecer A Santa Maria Adelaide Quero agradecer A você Meu amigo Ouvinte E Júnior Foi um prazer Em nome de estar Do nosso lado Prometendo voltar No próximo sábado A uma hora da tarde Se Deus assim nos permitirem Boa tarde Rio Boa tarde Brasil Olha eu recebi Aqui também o e-mail Da Casa dos Açores Amanhã dia 10 A Vila Melo Matos 21 a 25 Tem 65 anos Do grupo focólico Padre Tomás Borba Então pai O nosso parabéns Parabéns O melhor Mais completo Churrasco na Brasa Grupo focólico Aniversariante Ex-componente Do padre Tomás Borba Também Então não perca Na Casa dos Açores Eu vou me embora Vou dar vida A quem me deu vida Vamos chegando ao final De mais um programa Portugal Canta Brasil Quero agradecer A grande audiência Dos nossos ouvintes Para o nosso programa Também aos nossos patrocinadores Você quer divulgar sua marca Entre em contato conosco Divulga sua marca Esse programa estará disponível também No Youtube Portugal Canta Brasil Acesse o nosso site também O nosso Instagram Você que assiste no Facebook Curta nosso vídeo E compartilha Tá bom? Muito obrigado a você que está na escuta Sábado que vem Tem mais Portugal Canta Brasil Das 13h às 14h30 Horário de Brasília Encontro marcado Geraldo Muito obrigado Pelo adolescente de trabalho Me desculpa alguma coisa Um abraço para você E para toda a sua família Um beijo para minha mãe Marilene Minha esposa Carol Para Tati Com Rodolfo Para a Cárcia Que estão acompanhando o programa Em especial Para todos vocês Amigos ouvintes O nosso muito Muito obrigado Sábado que vem Eu aguardo todos vocês Com muita música boa E com muita alegria Sou o Simão Júnior Esse foi o Melhor da Música Portuguesa Portugal Canta Brasil Portugal Canta Brasil O Melhor da Música Portuguesa ZYJ 468 Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro Brasil Direto de Brasília Olá ouvintes da Rádio Metropolitana Aí Geraldo É isso aí Portugal Canta Brasil Uma festa portuguesa Seu rádio Tudo que acontece em Brasília Na Câmara de Deputados No Senado Federal